Você sabe quem são os peritos criminais federais? Eles são peritos oficiais aprovados em concurso público e integrantes de uma das carreiras da Polícia Federal. Atuam com imparcialidade e independência, auxiliando a justiça por meio da análise científica de evidências. Os peritos criminais atuam em escritórios, laboratórios e em locais de crime. Eles analisam diferentes tipos de vestígios, os que apontam danos ambientais, os biológicos, como sangue e esperma, documentos, incluindo os contábeis e também de engenharia. Também podem ser examinados equipamentos eletrônicos, armas e munições, drogas, vídeos, obras públicas, entre outros. O desafio desses policiais, que são verdadeiros cientistas forenses, é encontrar a verdade sobre os fatos. Eles buscam pela materialidade e autoria de um crime, elementos que mais tarde serão fundamentais para subsidiar o juiz na hora da sentença. É importante saber que o trabalho dos peritos criminais não só aponta a culpados, mas também prova a inocência. A prova material vem dispensada, mesmo com o recurso da colaboração premiada, pois permite a adequada interpretação dos vestígios e possibilita um julgamento justo. Por isso, tenha sempre em mente, a perícia aprova e faz justiça. APCF, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais.